Gente, basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com fios de energia, telefonia e internet pendurados. Sem fiscalização, postos de rede de energia viraram emaranhados de fios pendurados em Três Lagoas. Desde dezembro de 2021, a concessionária Electro passou a ter a responsabilidade sobre a instalação e adequação dos postos de iluminação de energia elétrica. Assim como fiscalizar a instalação, notificar rompimentos e desuso de cabos de comunicação em Três Lagoas. Isso é o que está previsto no projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Executivo e publicado em diário oficial em dezembro de 2021. A lei determina que a concessionária de energia elétrica comunique às empresas de comunicação, como internet e telefonia, que utilizam sua estrutura sobre as normas exigidas pela Agência Brasileira de Normas Técnicas em relação à ocupação dos postes. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com situações como estas, fio de internet pendurado na rede de iluminação pública. Além da poluição visual, a situação pode ocasionar em acidentes. É uma verdadeira confusão de fios de energia, telefonia, internet, alguns em uso e outros não, que se enrola, pendem e se amaranham, acumulando-se sobre postes. A situação tem gerado risco e, sobretudo, alimentado a poluição visual na cidade. A auxiliar de produção, Lusiana dos Santos Pereira, também pede providências em relação a essa fiação solta nas ruas. Eu acho que isso aqui é muito perigoso, porque a gente, que nem eu, né, passo daqui todo dia, uma hora da manhã, uma e meia, é perigoso de repente, passa aqui, acontece um acidente, isso é um descaso da rede de internet, né, muito descaso, tanto não é só aqui, tem vários lugares. Eu acho isso muito falta de interesse das pessoas de internet, é perigoso isso aí para nós, né. De acordo com a lei, é obrigação da distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular as normas técnicas. Para isso, deverá notificar as empresas ocupantes de sua infraestrutura para correção de irregularidades, bem como denunciar a órgão regulador e fiscalizador das ocupantes, em caso de não terem sido tomada as devidas providências nos prazos estabelecidos. O descumprimento da lei prevê multa de R$ 2 mil por cada notificação, tanto para a concessionária quanto para as empresas que utilizam os postes. O Ellington Ricardo é morador do bairro Nossa Senhora Aparecida e diz que a fiação pendurada e no chão em uma rua próxima à Feira Central pode provocar acidentes com idosos que vão às compras no local. Esses fios, eles vêm chamando a atenção. Se você notar essa fiação aqui próximo à Feira Municipal, à nossa Feira Livre aqui, onde muitos idosos vêm com seus carrinhos e muitas vezes quando você está com o carrinho ele vai andando assim, ele não olha para cima. O que pode acontecer é acarretar algum acidente, seja ele prender o pescoço, a cabeça, que eu ia até mesmo tropeçar nesses fios e cair. Haja vista que a nossa cidade tem crescendo, vem se desenvolvendo. Hoje muitas empresas, as vias de instalações de internet, ela vem aumentando bastante, mas eu acho assim, elas têm que entrar um consenso entre elas, entendeu? Para dar um cuidado mais especial. Se não vai acarretar é um acidente, até uma coisa grave e vai gerar um problema para eles mesmo. A Electro diz que sempre identifica alguma situação fora da normalidade, notifica as empresas de telecomunicações responsáveis pelos cabos e que fazem o uso da rede da concessionária para que procedam à regularização. Eventuais casos que possam envolver questões de segurança, a concessionária diz que atua imediatamente para eliminar qualquer risco. Além disso, casos mais graves podem ser informados à concessionária para providências.